Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Blog e eu trago hoje para vocês, olha só, estamos aqui com o mestre Alex Oliver, que é um famoso no mundo inteiro, ele é um escultor, escultor digital, trabalha com character modeling, que é modelação de personagem, trabalha com efeitos especiais, trabalhou com efeitos especiais e ele é de Fortaleza, onde ele tem um estúdio e uma escola, que ele dá aula e forma novos escultores, novos characters modelers para o mundo. Então, tudo bem Alex, beleza? Prazer. Tudo joia, prazer. Então o Alex está aqui em Belo Horizonte, na Casa dos Quadrinhos, onde ele ministrou, está ministrando ainda, um workshop sensacional, o pessoal está adorando, eu conversei com o pessoal que está fazendo, e é doido demais o workshop de modelagem, modelação, escultura, com anatomia humana. Humana, exatamente, digital e tradicional, desenho também. Desenho também, então vamos começar por aí, como é que é esse workshop, você dá esse workshop no Brasil inteiro? É, eu viajo não só para alguns estados aqui no Brasil, como eu já viajei para o exterior, e aí lá eu mostro o processo de modelagem, ou digital, ou tradicional, ou desenho, para se criar um personagem. Como é que foi esse trabalho no Diablo? É, então, você tem uma equipe, né, em vários departamentos, eu trabalhava no departamento de modelagem, então a gente recebeu os concepts, né, do departamento de concepts, e aí a gente tinha que passar aquele 2D, né, aquele desenho para o 3D, modelagem. Modelagem, é. Então, eu desenvolvi alguns personagens, junto com a equipe, então tem vários personagens no Cinematic, e aí isso era dividido entre os membros da equipe. Sim. Porque passa por vários processos, né. Sim. Primeiramente tem o departamento de concepts, que faz o desenho. Faz o desenho. Então eu recebi umas 2 ou 3 vistas do Dragão, e o meu trabalho era passar para o computador, né, a primeira impressão do que tinha no desenho. Então eu desenvolvi, eu fiz um, trabalhei uma semana e meia, e tirei através do ZBrush, né, de formas primárias, como corpo, esfera, transformei isso em Dragão, que depois de aprovado, ele foi, como a gente chama, feito a retopologia, ou a reconstrução. Porque o que você faz dentro dos softwares de brush, ele não é animável, ele não é possível de ser animável. Sim, sim. Então depois você pega esse Dragão e ele você faz uma reconstrução, que é uma técnica que prepara esse modelo para que ele seja animado, texturizado, para no final ser o que você vê. Para mover, né. Para mover. Então eu fui responsável pela primeira modelagem, né, que serviu como suporte para a equipe. E aí depois dessa reconstrução, eles fazem alguns trabalhos a mais, né. É como se você, digamos assim, você tem uma roupagem, né, você tem uma roupa e você quer adornar aquela roupa, né, quer acrescentar alguma coisa para deixar aquela roupa mais chamativa e tal. Então assim, mas realmente o processo original, eu fui responsável, eu sempre falo para eles, o tradicional vai ser sempre a base, né. Só começar direto no computador é muito mais complicado. É, muito mais complicado. Então assim, a dica que eu dou é essa aí, tem que estudar, né, tem que saber, conhecer o seu mercado, conhecer a anatomia, e tem os artistas que se destacam, né. Então é basicamente isso aí. É realmente como toda profissão, qualquer uma. Ralar muito. Ralar muito. Não tem outro caminho. Um abraço.